Olá galera, aqui quem fala é o Comandante Júnior, um dos fundadores da Brazilian League of Pilots. Nessa semana, a Blob entrou em guerra no sistema Kava, e a vitória garante o controle do nosso sexto sistema. Então, gostaria de convidar todos os jogadores e colaboradores para ajudar nesses dias de combate. Para participar, basta entrar na Conflict Zone no sistema Kava, selecionar no painel 4 a facção Brazilian League of Pilots, matar o maior número de inimigos e recolher os Bounts na estação Sopper Dock no próprio sistema Kava. Lembramos que essa guerra é contra a facção anárquica Gang of Kava, que por não ser ligada nem ao Império nem à Federação, não temos a presença da Capital X, o que facilita em muito o nosso trabalho. Estamos nos concentrando diariamente às 20 horas de Brasília e Kava, para participar, mas você pode contribuir em qualquer dia ou horário. Junte seus amigos ou faça novos amigos por lá. Participe. A Blob precisa de você. Abraço. A Blob precisa de você.